Olá, eu sou o Newton e, galera, eu queria falar com vocês sobre isso aqui, ó. Eu acabei de gravar, né, os dois últimos vídeos ali. A essa altura do campeonato, os dois já foram postados, né? Então, olha aqui, galera, texto do dia 6, né, desde o dia 25 do mês 6 do ano passado, né, 2020, os pais da Duda acusavam o negro do Borel de agressão. Então, assim, tem um histórico já, né? Vamos falar que a Duda não falou nada antes e tudo mais. E aqui, ó, em resposta a um seguidor... Pera, pera, pera... Tem uma coisa aqui, ó. Informa que nunca foi agredido por nenhum homem, muito menos pelo seu noivo, o negro do Borel. Como qualquer casal já se desentenderam e com prova que não houve tal agressão, não há prova alguma injustiça. Luiz Hernando constantemente vem direcionando a ofensas ao negro do Borel por diversos... Luiz Hernando, no caso, é o pai dela e tudo mais. Essa frasezinha aqui, ó... A atriz do Zona Reis informa que nunca foi agredida por nenhum homem, muito menos pelo seu noivo, o negro do Borel. Isso aqui, se eu não me engano, tá naquele storyzinho, né, que eu mostrei pra vocês e eu fiquei perguntando... Mas esse story é recente? Esse story é depois que ela tinha falado aquilo tudo, ela desmentiu e tudo mais? Essa frase aqui, ela é bem parecida com aquela frase do... Do story que a gente viu. Vou dar play no story aqui depois pra gente ver de novo, tá? Então, assim, será que esse pronunciamento dela... Inclusive, ela fala no story dela que, tipo assim, eles não tiveram, nem tudo foram flores, ela falou isso, e que agora eles vivem uma vida muito boa. Só que ela falaria que eles vivem no presente, né, vivemos uma vida muito boa, se ela não tá mais com ele. Então, esse story que foi gravado falando ali, muito provavelmente... Mas vocês entenderam o que eu ia falar, né? Eu acho que vocês entenderam. Agora vamos dar uma lida aqui nessa notícia, ela é do mês 6. Vamos lá. Sobre a ameaça de processo da filha Luiz Fernando. Olha aqui, a Duda ameaçou processar o pai. O pai dela falou isso aqui, ó. E eu não estou nem afirmando nada, mas considerando aqui, ó. Pela primeira vez, eu vou falar abertamente sobre algumas situações que me machucam muito. Preconceito com o homem preto da favela que venceu na vida. Galera, vocês me desculpam, mas eu odeio esse tipo de frase aqui, ó. Isso aqui é muito vitimismo que a galera faz e aproveita, sabe? Aproveita que já tem uma certa comovência, né, das pessoas por parte das pessoas em relação a pessoas que sofrem. Isso até porque todo mundo se comove, sim, com pessoas assim. Só que tem gente que aproveita isso pra criar vantagem e pra fazer as pessoas ficarem do lado delas, né? Ó, desde pequeno, eu sempre passei por muitas situações desconfortáveis e, a princípio, eu não entendi o porquê. Mas com o tempo, eu enxerguei os motivos que faziam as pessoas me olharem torto no shopping, na praia, em qualquer outro lugar, para fazer as favelas. Ser um homem, um jovem preto que fala gírias. O que que isso aqui tem a ver com acusações de agressão, galera? Fala pra mim. O que que isso aqui tem a ver? Vamos continuar. Ele desviou a acusação. De agressão pra uma vítima preta da favela. Tá vendo? O que que eu quis dizer com eu odeio esse tipo de frase? O cara até agora não respondeu nada sobre ter sido acusado de agredir a mulher. Sabe? Ah, você agrediu a mulher. Mas veja, eu sou um cara da favela. Eu sou pobre. Eu venci na vida, cara. Você tá falando isso porque você não gosta. É inveja, pai. Inveja, pai. Tá vendo? Esse preconceito é um mal que já deveria... Blá, blá, preconceito. Preconceito. Ele não falou nada. O pronunciamento dele ali não falou nada referente a ele ter agredido a mulher. Ele não negou. Ele não falou nada referente a isso. Eu sou o cara da favela e as pessoas têm preconceito comigo. Né? E aí? E agora? Sabendo do que tá acontecendo, que ela vai abrir um BO. E aí? Se a mulher realmente vai abrir um BO frente a isso, será? Será, galera? Mas veja bem, ele é uma pessoa que veio da favela, que cresceu na vida e as pessoas odeiam isso, né? Mas vamos lá. Eu vou mostrar o stories pra vocês. Sem dúvida de que eu vivi um relacionamento abusivo, lembram quando eu me pronunciei nos stories há alguns meses atrás? Isso tem no YouTube. Coloquem lá. Peçam pra alguém analisar o meu comportamento. Tem um vídeo que eu me pronuncio dizendo que eu não sou de agressão. É só ver o meu comportamento. É só ver a minha linguagem. O meu olho assustado. Qualquer pessoa consegue ver isso. É verdade. Eu falei na primeira vez que eu vi aquilo ali. Eu não tinha visto essa segunda parte desse vídeo. E eu acho que foi muito bom eu não ter visto e ter feito esse vídeo aqui. Porque agora sim, eu posso falar pra galera que aquele vídeo ali era com certeza fake, né? Manipulado. Que aquele vídeo é de seis meses atrás que a galera postou como se fosse recente. Não, galera. Aquele vídeo dela falando que não foi agredida é antigo. É antigo. Agora eu posso falar com certeza pra vocês. Aquele vídeo é antigo e é esse vídeo aqui. Coloca no vídeo no YouTube. Nesse dia ele tava na minha frente esperando eu gravar. E ele berrava. Vindo aqui pra poder me pronunciar. Eu confesso que eu tô muito chateada com toda essa exposição. E eu queria deixar algumas coisas claras aqui. A primeira coisa que eu gostaria de deixar clara é que eu não fui e não sou vítima de agressão. Preste atenção. Eu vou dar um de metaforando aqui pra vocês, galera. Pra adiantar o serviço do Peter. Né? Mas só ele tem a habilidade toda que ele tem. A primeira coisa que eu gostaria de deixar clara é que eu... É que eu pausa. Ela dá uma inspirada funda. A... Esqueci. Os músculos aqui. A boca se estica de forma lateral. Blá, 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 né? Vocês vão... Vocês já sabem como é que é. Engoliu inseto. Não fui e não sou vítima de agressão. Não fui e não sou vítima de agressão. Enquanto isso, ela negou com a cabeça. E eu nunca fiquei presa dentro de casa. Ninguém nunca me trancou. E eu nunca fiquei presa dentro de casa. Presta atenção. E eu nunca fiquei presa dentro de casa. Dentro de casa. Ninguém nunca me trancou dentro de casa. Pois é. Eu não vou falar muita coisa porque eu não sou nenhum especialista em análise corporal, né? Mas vamos lá, galera. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que eu tenha deixado claro pra vocês que esse vídeo aqui é antigo, referente a outro caso, tá? E não se confundam achando que esse vídeo que ela postou depois, que ela fez aquelas acusações, eu me confundi, eu também fiquei perdido. E nada que eu pesquisava falava sobre esse vídeo aqui. Então eu tive que entender, né? Eu tive que entender 100% ler, ver aquele vídeozão lá. E, bom, é isso. Espero que gostem. Que gostem, não. Espero que vocês tenham entendido. Espero que a informação tenha sido... Desculpa, útil. Papai amou vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tui. Tui.